Que delícia poder falar com vocês sobre festa. Estou no buffet 606 com a Raquel. E no espaço, que é um espaço maravilhoso, que você pode estar moldando conforme a sua necessidade. E aí eu pedi para a Raquel, fala um pouquinho para a gente de tendência agora em 2022. As festas seguem uma tendência como moda, como tudo na vida. E o que vem forte para 2022, Raquel? Então, esse ano é um ano de festas mais intimistas, festas mais acolhedoras, onde as pessoas chamam mais pessoas queridas, mais familiares, amigos próximos, e fazem festas mais acolhedoras com pessoas que realmente, que elas querem que estejam naquela festa. Que façam parte da vida toda, né? Isso, que façam parte daquela história. Exatamente, tinha aquela coisa de 500 pessoas, mil pessoas, um casamento, né? A gente chamava até quem a gente não conhecia. Amigo do amigo. É, a gente via a necessidade de estar mais próximo das pessoas que realmente a gente ama, que realmente torcem pela gente, né? E isso acho que vem um pouco com a pandemia, né? Isso. Então, pela pandemia, as pessoas, então, começaram a olhar... A filtrar tudo isso, né? Isso. E resolveram, então, fazer festas mais intimistas. Tanto que cresceu muito o número de casamentos só entre o noivo e a noiva e os padrinhos. Olha que interessante, né? E em relação à decoração, ao atendimento, mudou algo? As decorações, para esse ano, são decorações mais naturais, flores mais naturais. O tom pastel chegou para ficar. Olha. Usando cores mais... Colocando flores mais com tons fortes, laranja, vermelho, junto com o tom pastel. Então, são essas cores. O natural ficou, chegou e vai agregar bastante na decoração. E você está falando até em relação ao serviço, né? O serviço de buffet. O serviço de buffet, para esse ano, principalmente ainda com essa coisa da pandemia, a tendência é um serviço à inglesa, que a gente chama, né? Uma linguagem mais técnica. Mas o que seria esse serviço à inglesa? É um serviço que a gente conhece mais como empratado. Ah. Um serviço individual, onde o seu prato já vem pronto da cozinha. Para que as pessoas não ficam... Isso. Aquele serviço que a pessoa vai até a mesa se servir, ainda eles estão um pouco receosos. Então, o serviço à inglesa, que a gente chama, ele vai estar bem alta e também o serviço individual. Que é aquele serviço que a gente chama de volante. Onde os garçons vão servindo individualmente os convidados. Olha só que bacana, gente. Está vendo só? A gente aprende aqui com a Raquel, do 3606 também. Toda semana, falei para ela dar umas dicas para a gente. Que a gente vê por aí, mas não sabe, né? Às vezes é legal seguir tendência. É claro que a gente já tem mais ou menos a ideia do que a gente gosta. Com certeza. Mas se você conseguir adaptar... Olha, uma outra dica que está para esse ano é que, para casamento, o boom é que a noiva traga algo especial. A gente chama o de, né? Traga algo especial da sua casa para montar um espaço que tenha a sua cara na sua festa. Olha que diferente, bacana, né? Pode ser na entrada, no tempo. Na entrada, isso. É um lugar aconchegante que tenha a cara da noiva ou do casal, uma identidade do casal para compor a festa do casal. Olha que bacana, gente. Então, olha, maiores informações até em relação à locação de espaço, a consultoria da Raquel. Vem conversar aqui com ela. A gente vai passar os contatos. WhatsApp? O nosso WhatsApp é 999373385. E o endereço daqui? É Nossa Senhora do Carmo. E aí é facinho, 606. É o número do buffet. Isso mesmo. E é na avenida principal, vindo aqui para Santa Terezinha, né? Lugar super fácil de estacionar. É um lugar lindo. E a gente está com preços, assim, imbatíveis. E temos ainda algumas datas. Olha só, gente. Então, não perca tempo. Maiores informações. Entre em contato aqui com a Raquel, que com certeza você vai realizar o seu sonho de fazer aquela festa linda. A gente falou de casamento, mas é claro, você pode fazer aniversário, o que você quiser. Eles estão abertos e esperando por você. Obrigada, Raquel. Imagina. E até a próxima.